Olá amigos da Mgrower, hoje nós estamos aqui na região de Bom Repouso, fica no sul de Minas e é uma região de referência em produção de morango, principalmente na tecnologia do semi-hidropônico. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui duas formas de produção. A primeira, vou virar aqui o telefone para vocês verem, que é a produção em slab. Vocês podem observar aqui embaixo, temos os slabs com substrato que varia aqui na região, aqui é utilizado já uma formação pronta, em cima de bancadas. Então isso possibilita aí um ganho para o produtor, principalmente na parte física, onde ele não vai precisar trabalhar abaixado. Essa variedade é albion, ela é uma variedade de frutos maiores e é um morango que está sendo utilizado aqui na região. Nessa estufa aqui é feita a fertigação com produtos químicos, mas a parte aérea toda com tratamento biológico. Então essa é uma tecnologia que pode ser usada aí na região de vocês, vai depender do clima e também da orientação que vocês devem receber. E essa é uma lavoura que vocês podem ver a sanidade dela, além também o uso de armadilhas, né? E essa é uma lavoura que vocês podem ver.